Vamos ver, se ela arrumou outro, o bicho vai pegar, irmão. Alô? Quem é? Quem é, quem é Henrique Serqueiro, queridinha? Ué, como é que você arrumou o cerário da cadeia? Você sabe que eu tenho minhas correrias, né? Ai, tô vendo mesmo. Eu dou jeito pra tudo, irmão. Pois é, eu tô vendo. Vamos ao que interessa, por que você não veio aqui no presídio mais? Ué, e tá tendo visita íntima? Tá tendo sim, rapaz. Você pensou que eu tô morto, é? Que eu morri aqui dentro da cadeia pra não me ver mais, rapaz? Ué, mas disse que foi proibido visitar. Foi proibido o quê, rapaz? Isso é conversa de deputado, que não tem o que fazer, rapaz. Só pra ficar sentado lá na cadeira e pronto. Pois é. Ou você arruma outro, irmão? Não. Olha, não tô falando na conta de você, eu vou dar conta de outro. Ah, vai metendo louco em mim, vai metendo louco em mim que eu tô pra sair, irmão. Vou ficar sabendo uns pôs daí, o bicho vai pegar pro seu lado, irmão. Ai, você põe muitas coisas na cabeça. É? Se toca não, se toca não. Quem manda aí na vila é eu, irmão. E eu até me janei fora, tá ligado? Ai, tá bom, tá bom. Tchau. E sábado que vem, você vem aqui, viu, irmão? Tá bom, tá bom. Tá liberada visita mais íntima. Tá. Inveixerosa. Tá bom, não se preocupa não. Tchau. Tchau.